Hello, madames! Eu sou a Gabriela Alves e nesse vídeo eu vou me apresentar a vocês. Bom, meu nome é Gabriela Alves, mas pode me chamar de Gabi pra simplificar as coisas, né? Eu tenho 31 anos, com essa carinha de 23. Bom, nascida e criada em Teoflotone, interior de Minas Gerais. Lá eu me graduei em administração pelo FVJM e hoje eu moro em Vinhedo, interior de São Paulo, próxima que é Campinas, tá? Desde criança meus interesses eram em artes visuais. Eu gostava de desenhar, esse era meu hobby mesmo. Já quis ser designer gráfico e até cineasta. Essa pouca gente sabe, viu? Eu não contava pra ninguém. Tive vergonha. Mas foi na maquiagem que eu me encontrei a maneira de eu me expressar, de eu expressar a minha arte pro mundo. E eu comecei o meu interesse pela maquiagem porque eu queria camuflar o problema de acne que eu tinha no meu rosto. Tinha muitas espinhas, eram grau 3, se eu não me engano. Gente, eu resolvi fazer uma pausa nesse vídeo pra mostrar o antes e o depois do meu tratamento com o Rokutan. Se vocês querem saber como que foi esse processo, deixa aí nos comentários pra eu saber que eu posso trazer um vídeo aqui falando só sobre isso aqui no canal. E também fiz um outro tratamento que mudou o formato do meu rosto, mais especificamente o meu perfil. Sem fazer nenhuma cirurgia plástica e sem nenhuma cirurgia invasiva. Se você ficou curioso, também deixa aí nos comentários que eu posso trazer esse vídeo aqui para o YouTube. Beleza? E eu fazia um monte de cagada também, porque no comecinho a gente erra pra caramba, até hoje a gente erra, mas com o longo do tempo a gente vai aprendendo, né? Mas então eu fiz um tratamento com um dermatologista, tratei essa acne e hoje a minha pele mudou muito e muito mesmo. Eu tenho ainda cicatrizes, que vocês podem ver nos vídeos, eu não vou camuflar as cicatrizes no vídeo, porque isso aí sou eu, é a minha verdade e eu não vou mentir pra vocês. Aqui o negócio é sincero, é sincero! Então com a pele mais bonita eu me interessei muito mais pela maquiagem, né? Depois que eu me formei na faculdade eu fiquei no limbo, eu fiquei sem saber o que eu ia fazer da vida. Passei um tempo então com medo de me jogar nessa área de maquiagem, de ser maquiadora, mas eu resolvi me jogar nessa área. Comecei a fazer um curso profissional de maquiagem online mesmo, bem denso, e depois de uns três meses que eu estava ali assistindo as aulas e tudo mais, tudo bonitinho, veio o quê? A pandemia! Pandemia! Mas eu continuei estudando mesmo assim. Continuei o curso, algumas noções básicas de visagismo, que eu escrevi bem legal, colorimetria, fotografia e edição de vídeo. Me joguei nessa área, eu tô me jogando aqui, tô me jogando, tá feia essa expressão, né? Aí estou me dedicando nessas áreas, tenho então meu Instagram, vou deixar aqui pra vocês o link do meu Instagram. Me segue lá, me segue lá se você gosta desses assuntos que eu falei pra vocês. Ah, eu abordo maquiagens sociais, tutoriais, dicas de automaquiagem, maquiagem artística também. E aqui no YouTube meu foco vai ser em maquiagem artística, porque eu acho que essa é a maior expressão artística pra mim, que vem de dentro pra fora. Eu não sei explicar, é foco. Então se você se interessa por esses assuntos, me segue então no Instagram, pra não perder nenhuma dica, nenhuma informação, nenhum vídeo novo aqui do YouTube. Se inscreve no meu canal no YouTube, assim você vai estar me apoiando demais a crescer aqui. Eu agradeço muito quem clicou aqui no se inscrever, ativar o sininho. Um, uou, chegada ao meu, ó, coração. E é isso, até os próximos vídeos e tchau.